Bom, vocês estão desanimados? Quarta videoaula, aguenta firme porque essa é a última videoaula, tá bom? E agora, a gente, para finalizar o sistema hormonal que é gigante, nós vamos falar sobre as suprarrenais, as adrenais, a glândula pineal e o timo, que não tem aqui nesse desenho, que é um órgão vestigial no adulto, aqui, ok? Bora lá, então, começar! Tá, vamos falar das suprarrenais ou adrenais, né? Que, na verdade, a gente já falou um pouquinho delas lá no sistema urinário, quem não assistiu, volta lá para assistir. E as adrenais são duas glândulas que estão acima dos rins, né? Então, via de regra, as pessoas têm dois rins, então tem duas adrenais, ok? E adrenais, suprarrenais, a mesma coisa. Então, duas glândulas aqui. E se a gente fizer um corte transversal nela, vocês vão ver que ela é feita de uma parte mais externa, chamada córtex, e uma parte mais interna, que é a medula. Essas duas partes vão produzir, secretar hormônios diferentes. Vamos ver. Então, os hormônios do córtex são o cortisol, né? O famoso corticoide, né? Que são chamados de glicocorticoides, porque eles têm uma ação na taxa de açúcar, né? De glicose. E a aldosterona, que é um mineralocorticoide, mineralocorticoide, que vai também auxiliar lá o rim no controle de sais do corpo, ok? A medula, nós temos a adrenalina, vai produzir adrenalina, também chamada de epinefrina. A noradrenalina, chamada de norepinefrina. E os andrógenos, nós vamos ver com eles, tá bom? Vamos começar para o mais importante deles. Talvez não o mais importante, mas o mais falado, né? O que está aí no boca a boca, que é o que a gente toma muito remédio, né? O corticoide, principalmente agora na pandemia, um dos principais remédios que tem sido ministrado é o corticoide. O corticoide é um medicamento que tem cortisol. Cortisol é um hormônio produzido pelas adrenais, né? Por que que ele é tão propagado, né? Ele é tão propagado porque ele atua como anti-inflamatório, né? E isso é importantíssimo. Via de regra, a gente produz grande quantidade de cortisol durante o dia, né? E à noite a gente produz pouco cortisol. Por isso que quando a gente está gripado, a gente tem uma sensação de melhorar durante o dia e piorar mais à noitinha, porque quando os níveis de cortisol estão mais baixos, ok? Mas ele é chamado de glicocorticoide porque ele aumenta a concentração de açúcar no sangue, tá? E a gente vai ver que ele está relacionado a situações de estresse, beleza? O cortisol tem importante papel também no metabolismo de proteína e de gordura. Então, nós temos lá pela pituitária, pela glândula mãe, a liberação do hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que ele vai atuar nas adrenais e as adrenais vão liberar o cortisol. E a regulação desses hormônios é por feedback negativo. Bom, por que, Ana, então, que ele está relacionado ao estresse, né? A situação de estresse faz o nosso corpo precisar de energia, tá? Então, quando a gente está muito estressado, a gente precisa de energia. E aí, o que que acontece? Para a gente precisar de energia, a gente precisa de glicose, de açúcar. Então, aumenta os níveis de cortisol, as adrenais, aqui as adrenais começam a liberar cortisol. Esse cortisol vai para a corrente sanguínea e vai estimular a gliconeogênese. O que que é isso? A produção de glicose, né? E aí, mais glicose, então, vai ser colocada no nosso sistema, porque é a glicose que vai produzir energia, ATP, né? Vai ser convertida. E aí, tem o aumento da glicemia, aumento de açúcar no sangue, né? E aí, isso é por quê? Porque o cérebro está exigindo mais energia, ok? Então, outros gatilhos de raiva, desapontamento, frustração, muito julgamento, rejeição, medo, tudo isso, todos esses sentimentos nossos vão atuar em partes do cérebro, como as amígdalas, como a amígdala e o hipotálamo, né? E eles vão refletir lá na glândula mãe. A glândula mãe vai liberar o ACTH, o ACTH vai agir nas adrenais, e as adrenais vão liberar o cortisol e outros hormônios relacionados ao estresse, como a adrenalina e a noradrenalina. Portanto, toma muito cuidado, vejam como o cortisol é importante no equilíbrio do corpo, principalmente em situações de estresse. Então, qual que é as funções básicas do cortisol? Como eu falei pra vocês, aumentar o açúcar no sangue, né? Aumentar a glicemia, aumenta a memória, a atenção, então é importante, aumenta a pressão arterial, diminui a sensibilidade à dor, diminui a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tá? Então, quanto mais cortisol você tem, você pode ter uma descompensação no teu humor, por exemplo, e uma coisa muito importante, né? Por que que pessoas estressadas, muito estressadas, com muito medo, muita frustração, tendem a ficar mais doentes, né? Porque o cortisol suprime o sistema imunológico, o que que acontece? Diminui a nossa defesa, o sistema imune, que a gente já falou sobre ele. Então, o nível de cortisol no nosso corpo está atrelado ao nosso sistema imune, ok? Por isso que muitas doenças são psicossomáticas. Você tem um nível de corticoide, de cortisol muito alto, e isso acaba refletindo no seu sistema imunológico. E nós temos o segundo grupo, né? A aldosterona, que eu não vou explicar aqui detalhadamente, porque a gente já viu esse hormônio lá no sistema urinário, tá bom? Como eu também falei pra vocês, ele regula o metabolismo, a concentração de sais, né? Principalmente de sódio e potássio no sangue. Quanto mais sal é retido, mais água é retida. Lembra lá no sistema urinário, que a água vai sempre pra onde tem mais sal. Então, com isso, interfere na retenção e na perda de água. E nós temos outros dois, que são os andrógenos, a adrenalina e a noradrenalina. O que que é andrógeno? Andrógenos são hormônios precursores, ou seja, que vão dar origem aos hormônios sexuais, como, por exemplo, a testosterona, tá? Então, esses andrógenos são importantes para lá no ovário fabricar a testosterona, ok? Um excesso de andrógeno nas mulheres pode fazer a mulher, por exemplo, surgimento de barbas e de características masculinas. Então, às vezes, uma descompensação desse hormônio faz a mulher apresentar características sexuais secundárias típicas de homem, ok? A adrenalina e a noradrenalina, apesar de semelhantes, não são a mesma coisa, tá? E elas também são chamadas de catecolaminas. E como eu falei pra vocês lá, junto com o cortisol, a adrenalina, elas estão ligadas ao estresse, né? A adrenalina, a noradrenalina, permite o aumento do batimento cardíaco. E aí, então, nós temos aquela sensação de fuga, né? De luta. Esses hormônios, eles fazem parte do sistema nervoso autônomo, que é involuntário, e a gente vai estudar bem esse sistema lá na aula de sistema nervoso, tá bom? E as catecolaminas, elas também são produzidas em outros locais. E a gente vai ver, não é só produzida nas adrenais. Vamos estudar isso. Então, aqui, olha, nós vamos também ver na aula de sistema nervoso, né? Nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático, mas aqui tá mostrando o simpático. E aí, esse sistema nervoso, ele vai atuar nas adrenais. E as adrenais vão produzir, então, a adrenalina, ok? 100% da adrenalina, a adrenalina, é produzida pelas adrenais. Mas somente 30% da noradrenalina é produzida pelas adrenais. Ana, e os outros 70%? Onde são produzidos? São produzidos nos próprios neurônios, tá bom? Nesses gânglios aqui. Então, ó, apesar da adrenalina circulante ser totalmente derivada da adrenal, só 30% da noradrenalina vem da medula, tá? 70% são liberados em gânglios, ok? Eu não vou ficar me atendo nisso, nos gânglios, porque a gente vai estudar os gânglios nas células nervosas, lá no sistema nervoso. E a glândula pineal? A glândula pineal, ela fica também na base do cérebro, certo? Perto da glândula mestre, da pituitária e do hipotálamo. Então, tá aqui, ó. E o principal hormônio que a pineal, ou também chamada de epífise, produz é a famosa melatonina, né? Por que famosa? Porque, não sei vocês, mas eu já tomei, né? A melatonina é um indutor de sono. Então, pessoas que geralmente têm dificuldade em dormir, acabam tomando a melatonina, tá? A melatonina, em usos adequados, né? Ela regula o ritmo circadiano. O que é ritmo circadiano? O ritmo biológico do nosso corpo, tá? Melhora e organiza o ciclo do sono, como eu falei pra vocês. Melhora o sistema imunológico. Dificulta o envelhecimento da célula, né? Tem ação neuroprotetora, possui ação antioxidante. Então, vejam como que a melatonina, ela é importante. Mas eu li um artigo, né? Esses tempos atrás, dizendo que o uso desenfreado da melatonina para as pessoas que querem dormir, pode causar sérias consequências, como essa pessoa ficar muito mais lenta do que o costume. Então, é muito importante você consultar o médico antes de sair aí tomando qualquer remédio, principalmente um hormônio. Então, a melatonina, ela é um indutor do sono. Olha que legal. É como se fosse um, como chama? Um despertador do celular que avisa seu corpo que está anoitecendo, tá bom? Então, ele é um indutor. E aí, então, baseado, chegou a noite, a glândula pineal produz melatonina e a melatonina induz o sono, ok? Quando está acordado de dia aqui, né? O núcleo da RAF, que é uma parte do cérebro, começa a produzir a serotonina, que é um outro hormônio. A serotonina não é produzida na pineal. E aí, essa serotonina é o hormônio do bem-estar, que a gente começa a produzir durante o dia. E, por fim, o timo, que é um órgão linfóide. Eu já falei dele também na aula de sistema vascular, quando a gente estudou sistema linfático, tá bom? Então, o timo, ele é uma glândula que está relacionada, então, ao sistema imune. Ele é desenvolvido na criança e no adulto ele é vestigial. E nós vimos que nós temos dois tipos de linfócitos, né? O linfócito B, que produz o anticorpo, e o T. Então, o linfócito T, para se tornar maduro, ativo, precisa passar pelo timo. Além disso, o timo também produz hormônios, como a timosina e a timopoietina, que a gente não vai estudar, ok? Acabou! Essa aula era mais curtinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí uma questãozinha de segunda fase relacionada ao cortisol, que é o principal hormônio que a gente viu aqui na aula de útil. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.